Esse exercício 5, eu vou resolver aqui pra vocês, mas eu já vou dizer pra você aqui. Na maratona de integrais, eu vou ensinar um negócio sobre isso aqui, que vai fazer você brilhar os olhos. Você vai ficar encantado. Juro por Deus, que eu vou falar um negócio pra você que tá ligado a esse exercício aqui. Ao que tem nesse exercício aqui, mas só vai ser na maratona de integrais. Lá, você vai entender. Olha isso aqui, x elevado a 2 sobre 5. Parece com isso? Não. Parece com isso? Não. Não, não, não. Parece com isso? Fala pro senhor, não parece. Por quê? Porque ali é um número. E 2 quintos é o quê? É um número. O senhor vai ter a infração. Tudo é infração, meu rei. 4 é igual a 4 sobre 1. 10, tem 10 reais, é igual a 10 sobre 1. O tempo todo você tá com infração. A infração tá em tudo. O senhor não tá enxergando ela. Mas tá lá. Mas ela tá lá. Pode ter certeza. Então quer dizer que este, cara, aqui, ó, eu vou usar aquele mesmo recurso. Ah, ok. Ah, ok. Qual a integral disso? Mantenho x. e somo 1 no expoente. Olha só. 2 quintos mais 1 sobre 2 quintos mais 1. Então quer dizer que eu tenho que somar isso 2 quintos mais 1. Ok? Ok. Vamos somar isso 2 quintos mais 1. 2 quintos mais 1. Tem que colocar 1 embaixo. Tem o mesmo denominador? Não. Então eu não posso somar direto. Eu faço MMC, multiplico em cruz. Aí tem os métodos de soma de infrações, né? Vocês aprenderam. Quem tá comigo há mais tempo já sabe. Se não, vamos fazer pro MMC. Qual é o MMC entre 5 e 1? 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. 2 mais 5, 7 quintos. Então dá 7 quintos. Uma bosta fazer isso. Meu senhor, por que você tá falando isso? Porque é muito ruim. E lá na maratona de integrais eu vou falar pra você que você não precisa disso. Você vai descobrir. Olha só como é ruim, ó. x elevado a 7 quintos, dividido por 7 quintos. Olha que coisa horrível. Horrível. Posso ajeitar isso? Pode. Quando eu te divido um cara pro outro, esse daqui vai pra frente e invertido. 5 sétimos de 7 quintos. x elevado a 7 quintos. Mais C. Parabéns. Tá certinho. Tá feio. Esse negócio é feio. Isso aqui é feio. Isso aqui é feio. Feio. Na maratona de integrais eu vou te mostrar um negócio que a gente vai fazer em um instante isso. Mas só na maratona. Aqui não dá pra eu falar. Isso. Tá resolvido mais o exercício. Parabéns. Isso é demais. Tchau.